E aí galera, tudo bem? Você que gosta de acompanhar o nosso canal aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê aquele like, compartilha esse vídeo com amigos e familiares, nos siga nas redes sociais, no Instagram e temos mais vídeos no canal aí, você que queira assistir e nos acompanhar, seja mais um inscrito neste canal, você é nosso convidado especial, certo? Estamos indo ali agora, resolvendo um coronavírus. A mazari tá dando uma chuvazinha hoje, mas tá tudo na normalidade. Tudo sob controle, no comando de Jesus Cristo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É isso aí Canal Costa Top Trazendo mais um vídeo pra você aí É isso aí Tchau, tchau.